Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouquinho diferente, mas que eu fiquei muito tentada a fazer porque recentemente lançou o filme Enola Holmes 2, que inclusive já tem crítica aqui no canal, né? Com e sem spoilers, tá? Então você pode escolher certinho se você quer ver com ou sem Mas o ponto é, nesse vídeo aqui eu vou ser obrigada a mencionar uma personagem muito importante de Enola Holmes 2 Então eu não recomendo você ver esse vídeo se você não tiver visto o filme Enola Holmes 2 Porque eu vou ter que falar de plots da história de Enola Holmes pra poder comparar com algumas questões Porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre a verdadeira história por trás de Enola Holmes 2, né? Porque quem assistiu o filme se deparou ali com uma história verdadeira sendo contada em partes, eu diria assim Mas que foi o suficiente pra gerar a curiosidade de muita gente, de ser bem empoderado, né? Fazer uns comentários bem legais sobre a pauta que tava sendo trabalhada E eu decidi no vídeo de hoje contar essa história de verdade sobre tudo que rolou ali Que Enola Holmes 2 decidiu retratar Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like Porque isso me ajuda muito Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries Gostou bastante de Enola Holmes 2, né? Então eu já quero ver você mandar esse vídeo aqui pra todo mundo que gostou de Enola Holmes, né? Que assistiu, ficou interessado, ama a Millie Bobby Brown, todo aquele negócio Manda esse vídeo pra galera que já me ajuda demais E você também pode conferir todos os benefícios de membros que estão disponíveis aqui no Plantão Geek Só arrastando um pouquinho pra baixo ali, onde tem Torne-se Membro Tem um botãozinho azul e tal Dá pra você clicar e ver alguns dos benefícios super legais que você pode ter E você consegue apoiar o canal nesse processo também Mas vamos lá, vamos fazer um pequeno contexto aqui De lembrar de algumas pequenas coisas que Enola Holmes 2 mostrou Você tem uma personagem nesse segundo filme de Enola Holmes que se chama Sarah Chapman E esse nome acaba sendo ali um codinome, né? Um pseudônimo pra uma personagem chamada Lady Cecil A Lady Cecil se infiltrou numa fábrica de fósforos chamada Lyons E se aliou junto com o seu namorado, o William Lyons Que era o herdeiro ali da fábrica em questão que a gente tá falando No intuito de expor a verdade sobre as produções de fósforo ali E as condições de trabalho das mulheres da fábrica Porque essas mulheres estavam contraindo tifo, elas estavam pegando doenças Estavam morrendo nesse processo, né? E a fábrica tava abafando tudo isso E no final do filme é revelado que Sarah Chapman não é apenas um pseudônimo Não é apenas um codinome, e sim o nome de uma mulher real, né? Que realmente existiu ali na Inglaterra Que foi uma das responsáveis por alguns dos feitos retratados no filme Enola Holmes 2 Mas peraí, quantas dessas coisas foram reais? Eu vim aqui pra falar que na verdade Enola Holmes pegou só a essência do negócio, né? Que foi a greve que rolou ali no finalzinho do filme, bem no final Nada que retrata a pessoa Sarah Chapman é feito ali com uma atenção de detalhes no filme E isso não é uma crítica, tá? Porque o filme não se propôs a contar essa história É uma história de Enola Holmes Eles mencionaram Sarah Chapman numa homenagem ali, né? Fizeram um bem bolado pra inserir essa personagem Então não leve isso como uma crítica, tá? Então eles inventaram algumas coisas, né? A Sarah Chapman de verdade, ela não namorava o herdeiro da fábrica, por exemplo Ela não era uma mulher nobre que se camuflou ali no meio pra poder fazer um negócio, sabe? Não, isso aí foi coisa de Enola Porém, todo o manifesto e todas as coisas ali que geraram consequências positivas pro trabalho das mulheres Isso foi real Mas agora a gente vai começar o nosso momento história Vamos falar de Sarah Chapman Sarah Chapman nasceu em 31 de outubro de 1862 E foi a quinta criança de sete nascidas ali na família dela Ela passou grande parte da sua vida em London East End, lá na Inglaterra E com 19 anos de idade, ela foi contratada ali junto com a irmã e com a mãe dela Numa fábrica de fósforos chamada Bryant e May No caso, a Sarah foi contratada como coordenadora de máquinas E uma coisa interessante é que todas as meninas que trabalhavam ali na fábrica Bryant e May Eram chamadas de Matt Girls Que seria garotas de fósforos, né? Garota dos fósforos, umas coisas assim Mas uma coisa interessante é que a Sarah não morava junto com as outras Matt Girls Ela morava com a própria mãe Ela morou com a mãe até ela casar, mais ou menos Então elas moravam assim, meio separada das outras meninas Mas trabalhavam tudo no mesmo lugar A Sarah trabalhou por anos nessa fábrica Inclusive ela foi promovida Ela trabalhava ali de booker num escritório que tinha na fábrica Era chamado de escritório de patentes Ou seja, ela tava um cargo acima das meninas Ela tinha um salário melhor ao decorrer do tempo Condições um pouquinho melhores Era uma bosta, né? As condições Mas era um pouquinho melhor que as meninas lá que cuidavam dos fósforos Mas mesmo assim, ela via o que tava acontecendo, né? Ela viu a oportunidade de falar Por mais que ela tivesse uma condição melhor do que as meninas ali na fábrica E a Sarah Chapman quis fazer a mudança acontecer E isso mudou a história pra sempre O que a Sarah percebeu é retratado no filme Enola Holmes, né? Ela percebeu que havia alguma coisa ali na composição dos fósforos Que fazia as meninas contraírem tifo e eventualmente morrerem Inclusive tinha um outro fósforo Que era um fósforo branco Que fazia com que o maxilar das pessoas ali Dos empregados que manuseassem eles Fossem necrosando com o decorrer do tempo Você tem até fotos, né? Dessas mulheres assim Tem fotos de alguns homens que trabalhavam na fábrica também Que o maxilar era todo esquisito Esse maxilar desse jeito também é mostrado em Enola Holmes, inclusive E isso ficou tão agravante que a taxa de morte ali dentro da fábrica Ela subiu em 20% na época E o pior é que os caras ali, os donos da Bryant e May Que era a fábrica de fósforos Estavam completamente cientes do que tava acontecendo Se você tivesse um trabalhador se queixando de dor de dente, por exemplo Que era uma coisa que acontecia, né? Devido ali ao maxilar e tudo mais Os patrões simplesmente falavam pra arrancar todos os dentes Eles faziam ali até na mesma fábrica O empregado ia pra um canto lá e ele tinha os dentes todos arrancados As mulheres que trabalhavam lá tinham entre 11 a 18 anos de idade E elas trabalhavam pra ganhar um shilling a cada 100 fósforos Que elas conseguiam colocar numa caixinha Isso é o equivalente a você ganhar 40 centavos a cada 100 fósforos que você fazia É, pois é E como se as coisas não pudessem piorar De 25 fábricas de fósforos que tinha ali na Inglaterra na época 23 trabalhavam com fósforos brancos Que era aquele que necrosava a boca da pessoa Então imagine a taxa de morte referente a várias fábricas também, né? Como é que era? Em junho de 1888 Em uma reunião de uma sociedade que tinha ali na Inglaterra Chamada Fabian Os membros ali concordaram em meio que fazer um boicote com a Bryant e May Que era a fábrica ali da responsável onde a Sarah Chapman trabalhava e as meninas trabalhavam Eles queriam fazer um boicote por conta justamente das más condições Que as mulheres ali estavam enfrentando todo dia, né? E no dia seguinte mais de 200 mulheres foram marchar pelas ruas Buscando o apoio de uma outra mulher chamada Annie Besant A Annie Besant, ela escrevia vários artigos Ela era bem assim, em prol de várias causas Tinha muita gente que procurava a Annie na época E a Sarah foi uma das três mulheres ali que conseguiu encontrar a Annie E com a ajuda dela Formar um comitê oficial ali de greve E por conta disso, a Annie também publicou um artigo Pra ajudar essa greve das mulheres Que se intitulou ali no meio do jornal como Escravidão Branca em Londres Em 23 de junho No jornal The Link Por outro lado, o Bryant e May ali A fábrica, né? Os patrões tentaram coagir ali Alguns dos funcionários a não assinar nada Não aceitar essa greve Continuar trabalhando Só que os trabalhadores ali rejeitaram essa oferta E foi assim que no dia 5 de julho de 1888 Um número aproximado ali de 1.400 match girls Foram pras ruas Protestar pedindo direitos melhores ali Pras mulheres que estavam trabalhando Melhores condições de trabalho Melhores salários Melhor tudo E uma coisa interessante é que as mulheres Elas fizeram muitas reuniões públicas Pra tentar conseguir o apoio da imprensa E elas conseguiram, inclusive, obter o apoio de vários parlamentares Igual também é retratado em Enola Holmes, né? Você tem muitas pessoas do parlamento britânico Que estavam a favor ali das match girls Por conta da cobertura que a imprensa estava fazendo em cima Graças à incrível ajuda da Anne Bissanti Que a gente falou mais cedo A greve também foi a primeira vez Que um sindicato de trabalhadores Que não era qualificado Conseguiu fazer uma greve por melhores salários Melhores condições de trabalho Lá em Londres E isso iniciou uma onda chamada Novo sindicalismo Para os trabalhadores não qualificados Junto com essas mudanças Essa greve também serviu pra muita gente Abrir o olho ali na Inglaterra Pra perceber as condições de trabalho Que as pessoas que eram consideradas não qualificadas Pra trabalhos incríveis ali Que tinha na Inglaterra Sofriam nessas fábricas Sofria ali, né? Em qualquer oportunidade Que era considerada não qualificatória, né? Que era um trabalho menos visado, né? Que as pessoas tinham bem preconceito e tudo mais Você tinha condições de trabalho péssimas Pra essas pessoas, né? Um tratamento péssimo com elas Não tinha um salário bom E a condição de trabalho era ridícula Inclusive podia matar Como era o caso ali das fábricas, né? Quando alguns consumidores desses fósforos, né? Da Brian May Ouviram sobre essa greve Ouviram sobre as condições Que as mulheres estavam enfrentando Alguns deles decidiram boicotar Também ali a fábrica, né? Que tava rolando E outros até mesmo doaram Para a causa ali das Match Girls Três dias depois dessa greve A Brian May se sentiu muito pressionada E eles falaram Ah tá, a gente precisa fazer alguma coisa Pra tentar abafar isso Vamos tentar melhorar um pouquinho a situação, né? Não vamos dar exatamente o que as Match Girls querem Mas vamos tentar melhorar um pouquinho Só pra, né? Falar que a gente tá mudado O que eles decidiram fazer Foi encerrar um processo de multa, né? Que eles tinham ali dentro da fábrica Que descontava do salário Das mulheres que conversavam ali na mesa Enquanto estavam fazendo fósforo Ou então pedia pra ir no banheiro Tipo, se você pedia pra ir no banheiro Descontava do seu salário Dentro da fábrica Você tem noção disso? E eles até chegaram A recontratar funcionários Que haviam sido demitidos No caso Esses funcionários Que foram demitidos Foram expulsos ali da fábrica Porque eles foram falar Com a Annie Besant Que era a mulher Que tava fazendo ali os artigos Tacando lenha na fogueira E levou mais de 3 anos Pra que eles parassem totalmente A produção de fósforos De cabeça amarela Que era justamente O que causava o tifo Nas meninas Ou seja, né? Tudo isso acontecendo E os caras não parando a produção, né? Então eles não tinham parado Com a origem do problema Poucas semanas depois dessa greve Aconteceu uma reunião Que inaugurou O maior sindicato feminino da época Que se chamava Women Matchmakers Inclusive A Sarah Chapman Foi eleita Pra diretoria Desse sindicato Assim Foi a primeira diretora Que teve, né? Então foi uma coisa Bem significativa A pressão foi tanta Que depois de uma reunião Com o Brian May As demandas Das grevistas Foi finalmente atendida Porém Só foi em 1901 Que eles pararam De utilizar os fósforos De cabeça branca Agora, né? Os amarelo Eles tinham parado de usar Mas agora os brancos Só foi em 1901 Foi mais de assim Mais de 15 anos Depois do início da greve Só pra vocês terem ideia E é claro que a Brian May Ficou com uma péssima publicidade Até o fim da vida deles lá, né? Os patrões Ficou com uma publicidade Lixo pra eles Em relação a Sarah Chapman Eventualmente Ela acabou se casando E ela deixou a fábrica Pra sempre, né? Virou uma coisa assim Representou o passado dela E apesar dela ter deixado A fábrica pra trás, né? Ela viveu por 83 anos E sempre fez parte Dessa luta das mulheres Por um direito de igualdade Por um direito de condições De trabalho melhor Então até o fim da vida Ela tava aí Representando todas as mulheres Que estavam na sua época O legado da Sarah Chapman Ficou tão forte Que a partir desse ano 2022 No dia 5 de julho Que foi o dia que a greve começou Lá em 1888, né? Que levou mais de 1.400 mulheres pra rua Lá no local onde ficava A antiga Brian May Em Bow Em Londres Foi colocada uma plaquinha azul Homenageando o dia da greve E agora vai virar tipo um feriado Na Inglaterra Esse vai ser um dia Que marcou essa greve Do sindicato das mulheres E o mais legal É que eu descobri Que essa placa Foi revelada E anunciada ali Por uma atriz Chamada Anita Dobson Que é por sinal A bisneta Da Sarah Chapman Inclusive Eu descobri também Um fato muito aleatório Que eu vou jogar aqui Mas enfim Que ela é Esposa do Brian May Que é ali O guitarrista Da banda Queen Sabe? Então eu fiquei passada Porque eu não sabia disso Eu olhei pra cara da mulher Foi familiar por algum motivo E eu não fazia a menor ideia Mas enfim Pra vocês verem Que esse legado da Sarah Chapman É muito mais além Daquilo que Enola Holmes retrata É uma coisa que chegou A virar um feriado Agora na Inglaterra Eu fiquei muito feliz Porque eu vi que é esse ano Literalmente Que vão começar a Aplicar isso E tudo mais E com certeza É uma história Que vale a pena Jogar pra frente Então eu conto com você Pra você compartilhar Esse vídeo Pra todo mundo Que gosta de Enola Holmes Todo mundo que achou legal A história do filme Não se esquece também De compartilhar esse vídeo Pra todo mundo Que gosta de filmes e séries No geral também Gosta de Stranger Things Que eu falo bastante Aqui no canal Se inscreve aí embaixo Confere se você ainda É inscrito no canal Caso você já seja Porque o YouTube Dá meio dessas também E é claro Deixa o seu like Que é a melhor forma De você apoiar O meu trabalho aqui E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau